Ai, Nani, eu vi ele de novo. Ele quem, Natália? O afilhado da Joana. Tá, a Bia me falou que você achou ele bonitinho. Bonitinho? Ele é um gato, Nani. Você não reparou no olhar dele? Que papo é esse, Natália? Você tá afim do cara? Tô. O problema é que ele é mais tímido do que eu. Se eu fosse você, eu caía fora, porque é roubada. Por quê? Porque eu ouvi dizer que ele vai morar na Inglaterra. É, eu sei. Ele vai ficar pouco tempo aqui. Então, você quer se apaixonar por um cara que vai morar no outro lado do mundo? Querer eu não quero, né, Nani? Mas esse negócio de amor distante também é tão romântico. Oi? Me deixa em paz. Calma. Você não quer se abrir com alguém e falar o que aconteceu? Olha, é pra mim que você descobre. A única coisa que eu tô vendo é que você tá triste. Triste e feia, né? Eu sou feia, gorda, monstruosa. Que isso? Você não pode falar assim. Mas é o que todo mundo acha. Eu duvido. Então, por que ninguém dança comigo quando eu vou numa festa? Por que nenhum garoto dá em cima de mim? Não, só uma fase. Uma fase de 16 anos, né? Eu achei que agora ia ser diferente. Achei que tinha encontrado um cara legal, mas ele também não tá nem aí pra mim. Ele? Ele falou isso pra você? Ele nem quis olhar na minha cara. Quem sabe se você falar com ele de novo? Eu nem sei como é que é a cara dele. Marquei um encontro pela internet e o idiota não apareceu. Deve ter me sacado de longe e não teve nem coragem de chegar perto. Se ele não quis falar com você, é porque ele é um panaca. Panaca sou eu. Como é que eu vou marcar num lugar cheio de mulher bonita? Ai, como eu sou burra. Vem cá, vamos lavar esse rosto. Não, não quero. Vem, vamos. Chorar não adianta nada. Você acha o quê? Que todo mundo nasce perfeitinho, é que nem essas modelos já é visto? O quê? Que só as pessoas bonitas têm direito à felicidade? Pra você é fácil falar, né? Você é bonita. Você também é. Mas se em vez de falar mal do seu corpo, você investisse nele, ia ser muito mais feliz. Ia conseguir o namorado que quisesse. É. Talvez você esteja certa. Eu estou certa. Sai dessa. Não, eu não vou sair dessa. Agora que eu entrei, eu vou até o final. Que final? Eu vou me matricular na malhação e descobrir quem é esse cara que fez isso comigo. Não vou desistir, até me vingar desse desgraçado. Sabe que se eu fosse essa gordinha, eu ia fazer a mesma coisa? Eu ia achar esse furão interneteiro e acabar com ele, viu? Ah, peraí, Sulana. O cara deve ter ficado traumatizado, né? Agora eu tomo a baranga. Ué, mas as barangas também têm o direito de ir e vir, tá? Umas desacompanhadas. Ai, que maldade, Rita. Não, tudo bem que é a realidade, né? Mas essa realidade é cruel. Cruel e gorda. Você não sabe o que é a falta de educação falar de boca cheia? Tá gostoso o sanduíche? Deve ter uma delícia. É uma pena que eu tenho que ir embora, senão eu lanchava com você. Eu acho que você devia tomar um pouquinho de sol. A sua mão continua gelada. Com o pé. Tchau. Flavinho, Flavinho. Essa mulher tá finzona de você, meu irmão. Que isso, cara? Ela é amiga da minha madrinha. Ué, e daí? É um mulherão, você tem que aproveitar. Não vai dar certo, cara. Claro que vai. Ela tá paradona na sua, cara. Eu não posso, Guto. Por que não? Por quê? Só porque ela é amiga da Joana? Não, é que eu... Tá bom, já sei, já sei. É que você nunca deu em cima de uma mulher mais velha, é isso? Não, é pior. Você tem namorada? Não, não tem ninguém. E o que é, Flavio? Que eu nunca tive mulher nenhuma, cara.